Vem de modernas armas de guerra, mas também de equipamentos que entraram para a história e até hoje estão em operação. A CNN embarcou num voo do B-52, um dos jatos de oito motores que servem como um símbolo de reconhecimento do poder aéreo americano. Nem ainda amanheceu quando o voo Milar-11 sai da base da Força Aérea de Barksdale, na Louisiana. É o início de uma das missões militares mais longas do mundo. Um voo de 33 horas sem escalas, feito por este grupo de bombardeiros estratégicos B-52 para o outro lado do mundo. Voando perto da Rússia, da China e da Coréia do Norte e voltando. A CNN é a primeira equipe de reportagem autorizada a participar de uma dessas longas missões do B-52. Estes voos têm grande visibilidade intencionalmente. Dois anos após o início da guerra na Ucrânia, enquanto a Rússia desafia os Estados Unidos e a OTAN, é bom que o Kremlin saiba do voo de bombardeiros. O mesmo vale para o presidente chinês Xi Jinping, já que Pequim está pressionando o Taiwan. E navios da Guarda Costeira Chinesa estão pressionando navios das Filipinas, um aliado dos Estados Unidos. Cinco horas de voo. Chegamos ao nosso primeiro de quatro reabastecimentos aéreos na costa do Alasca. Depois de uma hora de voo de formação durante o reabastecimento, atravessamos o Pacífico em direção ao Japão. Este Boeing B-52 tem 63 anos. É décadas mais velho do que a sua tripulação, mas continua sendo o principal bombardeiro da Força Aérea. A China vem logo atrás, prometendo que o bombardeiro estratégico H-20 será revelado em breve. A bordo do Milar-11 passamos pela costa leste da Rússia, mais perto dos caças dos americanos e dos aliados. Nosso voo está desarmado. A missão não é atacar, mas sim impedir o ataque. Mas não deixa de ser um bombardeiro, é claro. Se estivéssemos transportando armas nucleares, a Força Aérea monitoraria o voo a partir do Centro de Operações Nucleares Conjuntas em Louisiana. É uma operação que dura 24 horas por dia, sete dias por semana e que rastreia todos os silos de mísseis balísticos e armas nucleares no ar. No solo, as equipes treinam para transformar a aeronave numa plataforma ofensiva. Equipes de munições montam as armas. Lá fora, as equipes de carregamento colocam as bombas no bombardeiro. O B-52 pode transportar até 31 toneladas de bombas. É uma maratona de maratonas para colocar o B-52 e a sua tripulação em praticamente qualquer parte do mundo. Aqui, na orla do Mar da China Oriental, caças do Japão e da Coreia do Sul fazem formação ao largo das nossas aspas. Horas antes, durante o nosso voo, a Coreia do Norte testou um míssil balístico de médio alcance, um lembrete das ameaças no Pacífico. Mas é a China que os Estados Unidos estão observando mais de perto. Em outubro, um caça chinês interceptou um B-52 que sobrevoava o Mar do Sul da China à noite, chegando a 3 metros do bombardeiro. Em número de navios, a China tem a maior marinha do mundo. E em breve terá a maior força aérea do mundo, de acordo com o comando do Indo-Pacífico dos Estados Unidos. Pequim está modernizando rapidamente as forças armadas, incluindo as forças estratégicas, e a China não faz parte de nenhum tratado de não-proliferação, escondendo as capacidades nucleares. Após 19 horas de voo e mais 14 pela frente, uma luz de aviso sinaliza problemas com um dos motores principais do avião. A tripulação faz um checklist. Eles tomam a decisão de desligar o motor. Não há pânico, apenas uma gestão de risco. Perto da marca das 30 horas de voo, vemos o nosso segundo nascer do sol sobre o Monte Rainer, no estado de Washington. Na aproximação final, o B-52, que está no ar há quase 15 horas a mais do que o voo comercial mais longo do mundo, tem uma última surpresa. O voo Milar 11 pousa às 3 da tarde, depois de 33 horas no ar. Uma missão que mostrou as capacidades e o quão antigo é o jato, que continua sendo fundamental para a Força Aérea. Os oficiais com quem conversamos no Comando de Ataque Global da Força Aérea dizem que países como o Japão estão pedindo mais voos do B-52. Eles querem ver o bombardeiro nos seus céus. Não é só uma medida de garantia entre os Estados Unidos e os aliados. É sempre uma mensagem para adversários como a China, que estão bem cientes das missões do B-52, especialmente as de longo alcance. Enquanto isso, o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida tiveram uma reunião na quarta-feira e afirmaram que haveria uma maior cooperação em matéria de segurança na defesa, uma maior integração em aspectos como o comando e o controle entre as Forças Armadas e a garantia de que essas Forças Armadas podem continuar trabalhando em conjunto. Biden disse que esta é a atualização mais significativa da aliança desde que ela começou.